Tropa, bem-vindos, vamos falar um pouquinho aqui, Ultimate Super 7, J. Joe, 7 polegadas, essa daqui é a Red Knock. É a baronesa? Não é a baronesa? É herói? É vilão? Vamos falar sobre isso. Tropa, bem-vindos, eu sou o Juca Pereira. E hoje vamos falar um pouquinho sobre essa personagem aqui, a Red Knock. Essa figura aqui cheia emblemática, cheia de mistérios aqui que ninguém sabe. Não sei nem por que a Super 7 escolheu essa figura pra fazer parte da linha, mas enfim, queriam pintar alguma coisa de vermelho lá, pra ver que foi isso. Essa figura faz parte de uma IVA exclusiva que sai em 2023 pra San Diego Comic Con, junto com o Red Jack, o Red Jack tá aqui em cima, se você não viu o review dele, olha aí, tá bom? Eu comprei essa figura na BBTS nos Estados Unidos, mandou entregar no depósito, depois chegou aqui no Brasil, então essa figura aqui veio importada e pagou as taxas que tinha que pagar, né? Tem que pagar a taxa sempre. Bom, beleza, vamos dar uma olhadinha na figura aqui. Ainda tá pra venda lá, possivelmente vai começar a encalhar e vão botar uma impressão mais barata, mas eu já comprei, então é o que temos, tá vendo? A figura tá aqui, ela vem aqui dizendo aqui, ó. Essa aqui é a mesma imagem da outra baronesa, então eles sacanearam aqui, porque ela não tá com essa roupa vermelha aqui, né? No desenho, ela não tem o desenho vermelho, ela só tem o desenho na roupa preta ou roupa azul. Não deram uma sacaneada aqui, porque esse personagem não existe no desenho, tá? Uma coisa interessante, e aí a controvérsia é que ela veio com essa caixa sobre caixa aqui, ó. Que dessa vez aqui ela não é brilhante, né? A caixa aqui é fosca, essa também, ela não tem brilho, né? As caixas da Super 7 tem brilho, essa não tem, nem essa caixa que tá por cima aqui. E aqui tá dizendo, né, então que ela é da Wave 2 e é a Red Knock 01 aqui, tá? Só que ela mostra o logotipo cobra aqui na ficha da Red Knock e não tá dizendo se ela é herói ou vilão. A gente vai chegar lá. Então, não sei, entendeu? Não sei se ela realmente é uma vilã. Mas vamos lá? Então, Sherman, apresenta aí pra gente poder abrir. Super 7 Ultimates G.I. Joe, Red Knock. Maravilha, Sherman, aquele recado? Deixa o joinha. Beleza, pessoal? Então, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha e me fala o que você achou dessa figura aqui e essa figura dessa linha. Eu sei que essa linha tá decepcionando um pouco, né? Tá meio estranha. Oportunidades perdidas pra fazer aqui uma linha incrível de personagens do desenho. E eu acho que eles tão comendo muita bola aqui. Eu acho que essa linha não tem uma vida muito longa, não, tá bom? Mas, enfim, enquanto eu tiver a linha aqui, ou enquanto eu tiver capacidade e paciência, eu vou comprar os figuras dessa linha aqui, beleza? Vamos abrir ela aqui, então? Vamos lá. Vou colocar uma crizinha aqui. Aquela caixa de papelão parda que vinha em cima não vem mais, tá? A própria Super 7 parou de fazer isso porque vai reduzir custos, né? Disseram eles. Quer dizer, não disseram, né? A série tava impactando nas vendas, mas a gente sabe que é pra diminuir custos. Vamos tirá-la aqui. Olha aí, ela vem com uma caixinha só, né? Não vem com uma bandeja dupla. E tá aí a nossa baronesa Red Note. Acho que é só a Red Note que não é baronesa não, tá bom? Beleza? Vou tirar ela daqui da embalagem e a gente já mostra pra ela. Fala um pouquinho, peraí. Pronto, pessoal. Tirei ela da embalagem. Vou dar uma olhadinha aqui nela. Então, primeiro vem com uma mãozinha diferente. Então, ela vem com uma mãozinha de dedo apontando aqui à direita. Tá vendo? O vermelho aqui, ele é brilhante, né? Ele tem um brilho legal. Não é fosco. Então, fica bem bonito na luz. Tem outra mão direita aqui pra ela segurar alguma coisa aqui. Tá vendo? Uma mãozinha pra segurar. Bem legal. Aí, a mão esquerda. Tem a mão esquerda de gatilho. Tá vendo? Uma mão esquerda de gatilho. Não tem a direita de gatilho. E tem a mão esquerda pra segurar também alguma coisa com o dedinho pra cima aqui. Tá vendo? Essa aqui. Além das duas mãos de punho encerrado que estão na figura lá, tá? Ela vem com essa pistolinha aqui, ó. Bem pequenininha. Tá vendo? Todo em preto. Bem legal. Vem esse coldre aqui pra prender na cintura dela lá. Deixa eu ver se abre aqui sem quebrar. Aí, ó. Vem aqui a pistolinha aqui e prende na cintura dela ali. Vem com esse coldre em cinza. Vem com a mesma pistola que vem com o Red Jackal. Que é a mesma pistola da original aqui. Essa arma laser do desenho. Vem com essa sniper aqui nesse vermelho bem escuro. Aqui ele veio com a bandoleira presa. Na outra não veio. A bandoleira veio solta, né? Essa bandoleira veio solta. E não dá pra encaixar aqui na outra versão da baronesa. Então essa aqui eles já mandaram encaixada. Embora tenha ficado toda amassada. Tá vendo? Então vou ter que desamassar aqui pra ver. E sem soltar aqui. Se soltar aqui já é. As cabeças dela então. Ela vem com essa cabeça aqui. Que eu achei mais bonita que a versão original dela. Tá vendo? Tá aqui. Mas a escultura tá bonita. O óculos não tá torto, né? A outra tá com a versão com óculos torto. Péssimo. Essa tá com óculos bem bonita. Dá pra mexer um pouquinho. Mas eu acho que o óculos não sai. Bem bonita aqui. Ela tá com uma carinha de sacana aqui, né? De fazer assim. É. Te enganei. Não é isso? E ela vem com essa aqui. Com a carinha mais tradicional. Com óculos redondo aqui. Tá vendo? Bem bonitinho, né? Também achei a outra com óculos amarelo aqui. Essa aqui tá mais legal. Tá com óculos pintado mais pro vermelho. Ficou bonita, né? Gostei também. Vamos olhar ela aqui. Bom, de cara a gente vê aqui que não é uma figura muito feminina, né? Uma figura meio quadrada, né? Não tem muita curva. Tá meio reta aqui. Eu acho que essa suma deveria ter mais cavado aqui. Como eu já reclamei outras vezes, né? Pra poder fazer um traço mais feminino, né? Fica bem feio. Tá vendo? Bem quadrado aqui. Tá muito estranho, né? Aqui também não tem cintura. Desce reto. Enfim. É o modelo que eles estão usando. Essa cabeça aqui também parece que não tá tão bonita, né? Mas ela tá ok, né? Parece mais a versão da outra. Não tem muita mobilidade aqui, né? Por causa do cabelo aqui. Não mexe por causa do cabelo que atrapalha. Mas é o mesmo personagem. É o mesmo bonequinho, né? O mesmo molde da outra versão. Tem aqui essa roupa. Ela mexe aqui em cima. Aqui embaixo na cintura ela quase não mexe. Mexe na lateral. Mexe o braço. Aqui a articulação simples. E tem a mãozinha aqui, que também é bem pequena, mas como ela é uma figura feminina delicada, não aparece tanto, né? Tem essa sunga horrorosa aqui da avó. Muito feia, né? Não tem nada de feminilidade aqui. Já foi pro buraco, né? Aqui já mexe a perna aqui. Mexe o joelho e mexe a bota. Coisa que o destro não mexe. É um ridículo, né? Aqui mexe aqui a perna também. O pezinho também mexe aqui. E o pezinho tem uma botinha com salto. Tá vendo? Bem interessante. Embora seja difícil de botar ela em pé com esse salto aqui. Mas enfim, é isso. Eu vou armar ela um pouquinho aqui e eu já venho. Pera aí. Pronto, troquei aqui ela aqui. Botei essas coisas nela. Então eu botei aqui o coldre. Esse coldre fica saindo igual na outra versão. Daqui a pouco ele vai cair aqui. Vai soltar, né? Vai cair no chão. Porque realmente o encaixe ali é muito mal feito. Essa pistola, como tem uma empunhadora bem pequenininha e no destro não cabe, pra ela fica bom. Embora não tenha dedo no gatilho aqui. Então ela realmente não dispara essa arma. O dedo do gatilho tá nessa mão aqui na esquerda, que tá segurando a arma. E eu botei aqui a sniper nas costas. Como essa fitinha aqui, a bandoneira, tá toda torta, a arma não fica de jeito nenhum numa posição razoável aqui. Fica tudo torto. Mas é isso. Beleza? Dá pra gente contar um pouquinho da história dela aqui sem ela cair, né? Sem cair, hein? Bom, nome e local de nascimento a gente não tem do personagem, né? E ela foi lançada originalmente na Índia pela FUNSKOL. Mas aí a data de lançamento tá bem confusa. Entre 1983 e 1994. Eles estão quase 10 anos de diferença aqui, né? Ela foi lançada pela linha de Ana da FUNSKOL chamada Complan Comandos. E possivelmente ela é uma heroína, porque não tem nenhum vilão nessa linha do Complan. Tem vários personagens e todos são heróis. Então não sei se é, entendeu? Ou se não é. Não sei. Vamos ver a descrição dela aqui, não. Não foi o card bem pequenininho que a gente encontrou lá junto. Eu trabalho pra achar isso aqui, viu? Ela estudou e se formou em três modalidades de artes marciais, desde os sete anos de idade até a sua formatura. Ao chegar de férias no Japão, ela descobriu que sua família era ninja. Olha que história inédita, hein? Há gerações e ela foi oficialmente iniciada no clã. Ela é especialista e qualificada em todas as armas pequenas, faixa preta em 12 sistemas de combate diferentes e altamente qualificada no uso de armas afiadas. É essa daí. Peraí que eu vou trocar as coisas dela e a gente continuar falando aqui sobre o personagem. Pronto, pessoal. Troquei aqui, troquei a cabeça dela. Essa cabeça aqui é mais bonita que a outra. E coloquei a arma sniper na mão dela aqui. Já soltou uma fita aqui de trás, mas eu prendi de novo. O problema é da frente, que não tem como prender. A de trás ainda tá ok. Ainda tem essa cabeça aqui que eu não coloquei nela ainda aqui, ó. Que é bonita também. Mas enfim, vamos contar um pouquinho mais da história dela aqui, ó. Muitas vezes é confundida com uma professora por causa dos óculos que ela usa, né, a professora Helena. Mas ninguém sabe, exceto ela, que os óculos são falsos. Tem olhos de gato e reflexos mais rápidos do que a velocidade do som. A equipe do comando sempre gosta de tê-la ao seu lado quando estiverem em uma missão especial. Significa que quando algo der errado, tudo que precisam fazer é esperar até escurecer. Não importa qual campo de tiros os bandidos controlam, a noite pertence à Red Knock. Eita, Lelê, né? Descrição da estrela aqui, né? Mas é isso. Essa é a personagem aqui, bem oculta e obscura e desconhecida dentro da linha aqui dos J. Joe aqui da Índia, né? Beleza? Gostaram dela? Eu achei que tá legal, tem menos acessório que a versão azul tradicional da que a gente já vai trazer aqui pra olhar. Achei que as cabeças estão mais bonitas, que a outra tá mais zoada. Essa aqui tá mais bonita, possivelmente por causa do óculos, que tá melhor, tá mais bem feito, tá sem cor. Eu vou dar nota 8 pra essa barulha aqui, né? Deixa eu pegar o resto das coisas pra gente olhar junto aqui, peraí. Pronto, olha aí. Eu trouxe a baronesa original aqui da Wave 2, aqui, tá vendo aqui, ó? E ela aqui nessa versão Red Knock. Então a cabeça aqui tá meio estranha, tá vendo? A boca tá pintada errado, esse óculos tá torto e tá verde, né? Essa aqui tá mais bonitinha, achei que isso aqui ficou melhor, então ganhou pontos nessa questão aqui. O resto dos acessórios são iguais. Essa versão Red Knock tem menos acessórios do que na versão azul, tá? E esse aqui é o Red Jackal, que também é a outra figura, as duas figuras juntas, que fizeram parte da Wave exclusiva da San Diego Comic Con. Beleza? E aí? Gostaram desse personagem? Eu não sei realmente se ele é herói ou vilão, tá? Aqui na ficha parece que ele é um herói, que eu pesquisei, né? Mas a caixa tá dizendo que tem um logotipo cobra ali, eu não sei, tá bom? Fica a seu critério, você me fala aí. Beleza? Então comenta o que você achou dessa figura. Eu paguei preço cheio nessa figura, 55 dólares, mas não vale, tá? Então eu tô avisando vocês, caso vocês queiram comprar, façam por sua compra e risca, não vai pôr a culpa em mim nem do Sherwin, tá bom? Valeu pessoal, obrigado. Deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho. A gente se vê no próximo vídeo e... Yo, yo!